O que é que vai ser Mark? Acha que vai reconhecê-los? Um homem, uma mulher e um menino? Madame Simone, eu reconheço, sim, senhor. Lá estão eles. Ocupada? Não, Michel. Entra. Direção de skate shop. Logo estará a salvo, Charles. Desde que não conte a ninguém, absolutamente a ninguém, quem é. Por que paramos? Leco? Fora! Cocheiro, socorro! Você não desiste, não é? Nunca. O que acontece, Charles? Uma viagem e volta por outra rota. Nova Orleans tem muitas simpatizantes da realeza para ele ficar aqui. E o que acontece comigo? Irá enfrentar o Tribunal Revolucionário. Mas vai demorar ainda. Enquanto isso, é mãe do rapaz e minha irmã. A não ser que nos traia. Nesse caso, partilhará do destino de sua última companhia. O que acontece? Pegue o outro coche e cele cavalos para você e Orman. Nosso guia seguirá como cocheiro daqui por diante. Tem certeza que pode confiar no guia? Certamente. Ignora totalmente a situação e assim permanecerá. O que acontece? Olá. Já de volta, Sr. Levo? Sim, minha irmã e seu filho foram os primeiros a desembarcar. O coche está pronto, assim como os dois homens que o devolverão depois de chegarmos ao nosso destino. Por isso, não vejo motivo para não partir já. O luar está claro. Eu já adeço. Acorde, Rael. Hora de ir para casa. Puxa, já é de manhã? Não, quase meia-noite. Você pode dormir no coche. Quem mais vai? Uma boa família francesa que vai para o norte e a Vincennes visitar os parentes. Vamos. Irmã. Seu cavalo está aqui. Bem, Rael, parece que vai ter companhia da mesma idade para viajar. Quem é o menino, Mr. Diego? Meu filho, Israel. Seu filho? Mas não me disse que tinha um filho. Ele estava comigo quando nos encontramos. Alguma coisa errada com sua presença? Alguma coisa errada? Não, não, mestie. Só fiquei surpreso. Claro que Israel é mais que bem-vindo. Que entre. Pode se acomodar ali no canto, filho. Olá. Minha irmã, Madame Simone e seu filho Charles. Olá, mestie. Agora, Sr. Boone, sigamos nosso caminho. O pai disse que são da França. Como é que é lá? Como é que é lá? O que é? Meu filho, seu pai mandou-lhe dormir-se. Por favor, durma. A bola não atingiu o coração por uma fração de polegada. Não sei se viverá ou não. Não pode fazê-lo voltar a si. Mesmo por um instante, ele tem informações de muita importância. É melhor deixá-lo repousar. Estimular poderia ser fatal. Se viver o suficiente para contar o que houve, não importa. E posso garantir, doutor. Ele concordaria comigo. Cada segundo é precioso. Doutor. Chame-me. Está me ouvindo? Felipe. Não, não. Poupe as forças. Agora, diga-me. O que houve com Charles? Legou. Ah, ele pegou. Legou. Para onde levou Charles? Como aconteceu? Diga qualquer coisa que me ajude a encontrá-los. Nós fomos vacilados. Um coche fechado. Não ligou. E os outros? Chame-me. O que mais? Vai matá-lo. Agora chega. Eu só espero que Chame-me. Um coche aqui ontem à noite. Cerca de meia-noite. Eu sei quem era o cocheiro. Sim. Um homem de Kentucky. Dan Boom. Desceu o rio com carregamento de peles. E eu sei que pretendia voltar pela estrada de Natchez. Quando aquele homem o contratou como guia. O nome daquele homem era Henri Legault. Olha, eu não sei o nome. E quem mais ia no coche? Também não sei disso. Só vi Boone e o homem que o contratou. Ah, e o menino, claro. Menino? Que menino? O filho de Boone. Ah. Não, espere. Lembro-me de ter falado com Boone antes. Ele estava esperando que o navio de França atracasse. Porque havia um pessoal que ele ia levar para o norte. Eu creio que eram os ocupantes do coche. Mas eles não chegaram a sair. Parece que estavam com pressa de partir. Sim. Deviam estar com muita pressa. E estão com uma boa dianteira. Obrigado. Posso perguntar como soube que era eu? Muito simples. Foi indicada pelo Comitê da Segurança Nacional para guardar a criança. Assim, Sandra não podia ter fugido da prisão sem sua ajuda. Quantos realesos lhe pagaram? Nada. Entendo. Você era partidária secreta deles. Sempre foi. Uma traidora da causa da liberdade. Isso não é verdade. Eu o detesto. Foi só por ele. É inocente. Não se engane. É culpado desde o instante em que nasceu. Culpado de ser quem é. Dormiu bem, Joel? Dormi. Não pude fazer outra coisa. Fez amizade com seus amigos viajantes? Não, nenhuma. Só sei que o nome do menino é Charles. E o da mãe dele é Matane, esse irmão ou qualquer coisa assim. Eles vão querer comer quando acordarem. Está ajudando a me levarem para a prisão ou para a morte? Não. Mas se tentar vetê-los, eles... Eles... Eles se livram de mim e você fica sozinho. Talvez o guia nos ajude. Se o guia descobrir quem você é, será morto. Não diga nada. Só podemos esperar um ato da providência. Eu acho melhor comerem alguma coisa e esticarem as pernas enquanto podem. Teremos um longo dia. Sim, Charles. Podemos descer um pouco. Ei, Joel! E lá está o outro. Se olhar pela janela em vez de ficar sentado aí, vai ver muita coisa assim. Charles não vai olhar pela janela. Por que os meninos não podem falar? Que diferença isso faria agora? O que houve? Muito solavancro? Não. Seu filho disse que quer viajar aí com você. Está bem. Vem, Joel. Força. Não é verdade o que ele disse, pai. Você não quer viajar aqui em cima, Sr. Barão? Claro que quero. É muito melhor que ficar lá dentro. Só que eu não pedi. Foi ele. Ah, não? Mas há algum problema? Eu não sei o que há, pai. Aquele menino está sempre assustado. Muito de medo. Uma companhia distrairia o Charles. Mantenha sua mente ocupada. Por que você deve ser cruel, contudo? Não crueldade, Clemência. Apesar do que pensa, jamais matei, senão para a segurança da causa. O que o filho de Boone souber de Charles, naturalmente, descontará ao pai. E nossa causa seria traída. Eu falei bem claro. Sim. Eu compreendo. Mas mesmo assim eu lhe peço, por que não nos deixa aqui no sertão? Por que não nos deixa? Porque ele é a semente do mal. E as sementes brotam mesmo no sertão. Talvez até melhor. Não é que não nos deixa aqui no sertão. Por que paramos? É um bom lugar para passar a noite aqui. Depois há um... ...capim e água para os cavalos. É certo para parar. Ouça, os cavalos estão puxando desde que deixamos Nova Orleans. Se você não precisa descansar, eles precisam. Ainda podem seguir uns quilômetros antes do anoitecer? Talvez. Para que pressa? Nenhuma. Só quero alcançar meu destino o mais breve possível. Bia, o que estamos fazendo? Mas se forçarmos muito o aparelho, vamos acabar indo a pé. Os cavalos não precisam ir além do rio Tennessee. Assim mesmo é uma boa estirada. Alguma coisa está preocupando você. O que é? Não é uma pergunta muito pessoal, Sr. Bunn? Concordei em levar um grupo de colonos para o norte até Lincennes. E se estou fazendo mais alguma coisa, quero saber o que é e já. É só isso. Não há o que responder. Peço desculpas pela minha impaciência. Não, não precisa se desculpar. Se apenas impaciência que o impelha, vamos acampar aqui. Deixa os cavalos. Está muito escuro para ter certeza, Srs., e com nada nos guiar, exceto o rastro deixado por uma carroça e dois cavalos, é melhor esperar até amanhecer. A que distância estarão? Bem menor que quando partimos e amanhã estaremos mais perto. Estrela. 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL O que você quer? Estou cansada de dormir. Vamos dar um passeio. Passear onde? Uma volta até o Riacho. Antes do amanhecer, quando todos os animais viveram água. Mas eu estou sem tapas. Ah, mas nós não. Vamos. Bem, se a gente ficar aqui, pode ver um alce, um porco do mato e até mesmo o outro. O que aconteceria se nós continuássemos? Como assim? Isto é, morreríamos de fome? Os índios atacariam? Bem, nós não temos armas. E depois o pai encontra a gente antes da gente ir longe. Entendo. Então não existe meio de fuga. Do que você quer fugir? Eu... eu não posso contar. Aposto que quer fugir do seu tio. O cidadão Legor não é o meu tio. Madame Simon não é minha mãe. Hã? Mas quem é? Eu não posso dizer. Não posso dizer a ninguém. Então não sabe quem é? Oh sim, eu sei quem sou. Ora, por que então não conta? Porque se eu contasse, saberiam que eu contei e você morreria. Bem, então eu guardo o segredo. Não tem medo de saber? Não, se não tem medo de me contar. Eu gostaria de contar a alguém. Muito bem. Então conte. Você jura não contar a ninguém? Claro, eu prometo. Nem a seu pai? Porque se você contar, ele morrerá. Não, eu não conto. Nem pra ele, nem pra ninguém. Quem é você? Eu sou Luiz Charles Capet. Luiz 17, rei de França. O que as pessoas enfim são? Quem é que o frio é? Não, senão você virá. Quem é que ela disse? Moranya! Quem é que ele fez? Ele foi, o que ele fez? Ele veio! Espele um pouco. O que fez com ele? Onde está? Não sei. Espere um pouco. Israel sumiu, deve estar junto e não muito longe. Israel! Mas se você é o rei, por que tem medo? Basta você dizer quem é para que todos se curdem. Os chefes da Revolução executaram meu pai e minha mãe. Não sobrou ninguém. Sou prisioneiro deles. E quanto a Madame Simão? Ela também. Quando voltarmos à França, será julgada por traição e morrerá. Mas se querem matar, por que que já não mataram? Porque ninguém acreditaria em minha morte. Deve acontecer na França para que todos que me querem no trono percam as esperanças. Puxa, então você tem que fugir. Israel! Israel! O pai está me procurando. Escute, sei que prometi, mas eu vou contar ao papai sim mesmo. Não, você não deve contar. Ele será morto. Mas não saberão que contei. É preciso. Ele pode salvar você. Mas se os dois morrerem, eu serei culpada. Eu vou contar. Estou aqui, pai! Pai! Contar o quê? O que Charles está lhe contando? Responda. Tire as mãos do meu filho. Algum problema, Israel? Não, pai. A gente estava coitado. Então viemos aqui ver os animais que chegam para beber. E o que mais? O senhor levou. Creio que chegou a hora do senhor esclarecer as coisas. Ou então vamos nos separar. Exceto por nos preocupar um pouco, não vejo nada de errado no que os meninos fizeram. Você fala de coisas que ignora por completo. Isso mesmo. Por isso quero saber. Do contrário, Israel e eu seguiremos nosso caminho e você encontrará o seu até o Rio Teneci. Não creio que demora mais que uma semana. O senhor Boone está desconfiado com suspeitas que sejam. Talvez a culpa seja de meus modos, mas garanto-lhe que estou agindo nos interesses da liberdade e igualdade. Valores pelos quais daria minha vida. Peço simplesmente que nos leve até o Rio Teneci e não faça mais perguntas. Minha causa é justa. São palavras muito bonitas, mas não me dizem nada. O melhor que possa fazer. É um direito seu, mas eu não compro gato por lebre. Portanto, Israel e eu vamos a pé. Não incomodaremos mais. Vamos, filho. Mas, pai, não podemos deixá-los. Por que, Israel? É o que havíamos planejado. Eu não estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com Charles e sua mãe. Preocupado com eles por quê? Eles têm muita proteção. Ou será? Eu quero dizer que... Bem, Charles e eu fizemos amizade. E quando ele e a mãe estiverem vivendo em Licenes, eu quero visitá-los de vez em quando. Talvez eu tenha esquecido disso. Quero que fiquemos, Charles. Bem, Boone. Vamos fazer os foguetes, Israel. Vão ser lançar. Vão ser lançar. Vão ser lançar. Vão ser lançar. Quanto saberá, filho de Boone? Pelo que vi, já sabe de tudo. E pretende contar ao pai. Isso não nos deixa escolha. Temos de cuidado. Não, ainda não. Precisamos de Boone. Havia outros, além de nós, esperando Tialas em Nova Orleans. E já devem estar nos seguindo. Não podemos nos atrasar para alcançar o rio Tennessee. Mas, se o bom souber, seremos forçados a matá-lo assim mesmo. Sim, claro, mas ele não deve saber. Israel não falará na frente de testemunhas. E agora em diante, eles não devem ficar sozinhos. Tudo pronto. Bem, Israel, volto ao seu lugar. Mr. Ebon? Sim, o que é? Pela terceira vez, eu peço desculpas por minha grosseria. Se Israel prefere seguir lá dentro com Tialas, pode. Por que essa mudança agora? Simplesmente porque os meninos ficaram amigos. Talvez seja melhor seguir juntos. Grato, mas prefiro que Israel fique lá em cima comigo. Você tem que aceitar, senão será morto. Se eu vou plenar, Mr. Ebon, Tialas está tão só. Israel, você não quer dizer nada para eu saber o que está acontecendo? Não, pai. É melhor ir lá dentro com Tialas. Ele precisa de mim. Se o senhor quiser me fazer companhia, também me sinto só. Excelente sugestão e boa oportunidade, Mr. Ebon. Obrigado. Nós devíamos ter pensado nisso antes, Mr. Ebon. Ficar preso dentro do coxa que me deixa assim tão irritado. E aí? Frio, só devem ter parado para cozinhar. Pelo jeito como a relva está amassada, devem ter dormido aqui. E não passa do meio-dia. Se só partir ao amanhecer, nos adiantamos bastante. Quanto ainda falta para o Rio? Tanto quanto demoraria um voo de corpo. Vê aquelas colinas em frente? Há várias passagens para lá, mas não sei o que as chuvas fizeram desde minha última jornada. E além das colinas? Há uma descida fácil quando a trilha termina no rio Tennessee. Há uma pequena colônia lá. Há algum sinal que possa guiar alguém até lá? Eu creio que posso encontrar, sim. Ou está pensando em dispensar meus serviços antes de chegarmos lá? O senhor quase nos deixou por vontade própria, Monsieur. Só quero estar pronto para o caso de precisar ser o meu próprio guia. Ah! Charles, Israel sabe quem é você. Sabe. Eu lamento, Israel. Jamais deveria ser contado. Fui eu quem pediu. Israel contou ao seu pai. Não, porque não tive ocasião. Jamais terá ocasião. Quando alcançarmos o rei e o serviço de seu pai terminará. Ele ainda não sabe, mas está levando os dois a um encontro com a morte. Não estão deixando rastros nesse tipo de solo. Pelo menos que eu possa seguir. Mas tem que atravessá-lo. Devem ter tomado a direção das colinas do norte. Mas onde? Se os perdermos agora chegarão primeiro ao rio e jamais os alcançaremos. Seguiremos esta faixa até onde o solo deixa rastros novamente e depois nos dividiremos. Quem encontrar a trilha pode avisar os outros. Nós podemos estar a quilômetros. Usem fumaça. Seis fumaça. Seis fumaça. Seis fumaça. Seis fumaça. Seis fumaça. Seis fumaça. E mesmo a pilha. Seis fumaça. Para dar, assim. Saimaça. E mesmo a pilha. Não, masощante. não sei qual dos dois passos está melhor então temos que prosseguir para saber eu estava pensando que poderíamos poupar um pouco de tempo seu nome que eu fizesse isso um pode verificar a estrada que segue em frente ou tentar o vale no oeste pode fazer isso mais depressa que o coche nós ficaremos aqui esperando não estou gostando desse plano vestido porque é você que está com praça verdade mas ficaríamos só nós dois aqui com os meninos e uma mulher apenas por uma ou duas horas tempo bastante para morrer num ataque índio além disso não sei se o hormônio perro são capazes de dizer qual é o melhor caminho assim ficaremos juntos escolha a rota que quiser não deu certo como não ouviram papai estava tentando separá-lo se ele pudesse ficar sozinho com a que ele ficou por um pouco eu contava tudo ele salvava você bem pelo menos ele sabe que é algo errado ele sabe que tem coisa errada mas não sabe o que é ou quais são as coisas erradas oi o 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 Batman o que foi agora eu não ouvi nada foi muito longe parece ser dois tiros da mesma arma alguma coisa de especial quanto é isso apenas que me pareceram tiros de pistola índios e caçadores não as usam e eu pensei que o pior já havia passado não deixo nenhum caminho então o que faremos vamos cavar e abrir o nosso caminho vamos ver as ferramentas que temos a manchada e machado Isso dará para três homens. E se você deixar de vijar um pouco esse coche... e pensar um pouco pelo menos em trabalhar... poderemos limpar o caminho até a noite... e então poderemos seguir ao amanhecer. Pois, muito bem. Vamos trabalhar. Pai! Pai! Sinal de fumaça. Selvagens. Normalmente, eu pensaria que sim... não fossem os tiros de pistola que eu vi. E o certo é que veio exatamente da trilha que seguimos. Israel ou podemos ir até lá descobrir? Não. Se alguém está nos seguindo... e o mais importante é fazer o coche atravessar. Você vem agindo como se soubesse... que alguém pode estar nos seguindo. Quem e por quê? Uma conclusão precipitada, Mestir. Vamos ao trabalho. Muito bem. Pegue isso que eu mostro o que fazer. Meu filho, venha. Você também ajuda. Não creio, Mestir. Com respeito ao meu filho, sou eu quem decide. Estão a salvo no coche em caso de ataque. Proíbo terminamente de horas de sair. Eu me sinto melhor quando há espaço para agir. Venha, filho. Sabe, procura dificultar muito as coisas, Mestir. Não quer tentar uma explicação? Pode fechar, pai. Eu quero ficar com o Charles. Por favor, não discuta com ele. Isso mesmo, Mestir. Não discuta. Só posso explicar isso. Se estamos sendo seguidos, nossos perseguidores... não terão clemência com você como não terão comigo. Portanto, é melhor que o coche possa seguir... o mais breve possível. Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Eu pensei que se tivesse tudo acabado ali mesmo. Eu também. Da próxima vez. Porque eu conheço meu pai. Ele vem me buscar na primeira chance que tiver. Isso pode ser fatal a vocês dois. E tudo por minha causa. Se eu pudesse morrer ou desaparecer... Com minha ida, Legor não teria motivo para matar ninguém. Talvez possa desaparecer. Como? O pai não vai tentar nada até eu escurecer. Charles e eu podemos... Charles e eu podemos... Charles e eu podemos... Vou sem chave a pó para soltar a terra do barranco... e fazer uma rampa para o carro. Legor e eu vamos tentar tirar aqueles troncos da estrada. Vamos, Legor. Virgem aquela carruagem e não descuide das armas. Bom, está desconfiado. Não podemos mais confiar nele. Só o bastante para fazer passar o carro através desta barreira. Pelo que ele diz, o resto do caminho é fácil. Portanto, iremos sem ele. Olá, Legor. Você vai? Sim, senhor. Ao trabalho. Pê, pode ser que Philip Gamay esteja em nossa trilha. Estão em algum lugar naquele vale em frente... e não há jeito de sair de lá até que atravessem as colinas. Só precisamos seguir pelo vale. Podemos fazer isso no escuro. Sim, e faremos. Muito escuro para se ver. O que restar podemos fazer pela manhã. Sentiria mais. Segurança se pudéssemos seguir esta noite. Muito bem. Podemos tampar. Esta terra está muito solta. Fiquem do lado do coxa para o caso de virar. Ficaremos bem perto. Lá vem eles. O pai vai agir agora. Você vai ver. Fique pronto para pular. Fiquem deste lado. Sim, senhor. Assim que atravessarmos, podem liquidá-lo. Vamos prosseguir esta noite. À esquerda. À esquerda. À esquerda. À esquerda. Está quase. Israel, vamos. Ele está fugindo. Muito bem, Israel. Agora nós estamos só a sugiar. Eu não sou Israel. Eu sou Charles. Volte ao vale e procure-os. Quando acabar com eles, siga-me. Eu vou na frente. Deixe-os ir. Ainda tem a nós. Não por muito tempo te deixar Cune escapar para contar. Mas se não puder levá-los para a França, acabaremos com tudo aqui. Tantova. O que é que é o Axis? O que é que ele precisa ai? Não há razão para matá-lo. Queria ter sua confiança. Escondam-se nas árvores. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Vem cá. Espere! Espere, estou dizendo! Não sou eu quem procuram. Então, quem é você? Daniel Boone, mas o mais importante é saber quem você é. Gamet, e posso lhe perguntar como foi que entrou nisso? A minha é que Louis Charles Capet devia ter sido entregue quando chegou à América para viver em paz sob outro nome até que o trono lhe fosse devolvido. Para que possa ter chance de viver em paz primeiro. Charles, vem cá. Charles, é ele! Oh, Mr. Boone, não sei como posso lhe agradecer. Não pode. Se algo acontecer a meu filho Israel, mas pode me emprestar o cavalo desse homem para ir atrás dele agora. Sim, é claro. Nós precisamos ajudá-lo. Você é tudo o que importa. Vou levá-lo à segurança. Não! Israel e Madame Simon arriscaram a vida para me salvar. Não podemos abandoná-lo. Eles são plebeus e não há consequência. Mas você é um rei. Ficará oculto em lugar seguro até chegar o dia em que puder subir ao trono. E se esse dia chegar, me lembrarei do homem que recusou ajudar meus amigos. Muito bem. Melhor certificar-nos da morte de Legault. Jornal da morte de Legault! Jornal da morte de Legault. Jornal da morte de Legault! Onse latentes da morte de Legault. Somos me levou road balas da morte. Alcançou Burne, Israel? Não. Encontramos Philip Gamay e seus homens. Creio que matamos dois, mas eles mataram o Perro. Gamay? Pode ser mais. Seja quem for, detenha-os. Benanti play anifer pro. Triga serena. Témã larga casa re e com ela. Triga serena. Triga serena. O que é isso? Vem, Sr. Capitão. Sr. Capitão. Sr. Léo. Sr. Boni está com Charles. Não o verá mais. Sua missão falhou e não ousará voltar à França também. Portanto, solte-nos e fuja enquanto pode. Legou! Eu vou pedir só mais uma coisa. Deixe Israel e Madame Simão partirem. Que no que me diz respeito, você pode sair daqui vivo. Escute com atenção, Boni. Se quiser ver seu filho vivo novamente, entregue-me Luiz Charles. Não estou com Charles. Ele está com Philippe Canet. Portanto, qualquer morte agora é inútil. Solte os seus prisioneiros. Não! Não tem sido, Moni, наверное. Não! 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 Vámonos! 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 Você ganhou, Gadre. Tem uma pistola nas mãos. Portanto, use-a e seja certeiro. Como eu disse há pouco, já não há mais razão para matar. Você ganhou, Gadre. Porém, há mais para morrer. Obrigado por tornar isso necessário, Legault. E agora, Charles é meu. Para aguardar e usar para minha própria volta... Eu suponho que deseja voltar à Nova Orleans. Não. Quero esquecer o passado. Se quiser me levar para o norte, a uma colônia francesa... Encontrarei um lar lá. Talvez algum caçador solitário queira uma esposa que saiba trabalhar. Mas o que acontecerá comigo? Não tem escolha, Charles. Na França, o povo pensa que está morto. E na América, só nós quatro sabemos quem você é. Eu jamais direi. Um rei não tem serventia. E se você, ou o Messie Boom... Ou o Israel disseram que ao fim de França seria motivo de riso. Assim, quer goste ou não, terá que ficar comigo. E crescer como qualquer outro menino aqui na fronteira. Por que você está sorrindo? Talvez ele goste disso, para variar. Charles. Charles. Vamos para a estrada. Ali? Lembra-me. Ah, sim. Tchau. Tchau.